Muita gente utiliza o Banco do Brasil e uma maneira de você utilizar o Banco do Brasil é através do aplicativo do Banco do Brasil que você pode usar diretamente no seu celular. Isso facilita bastante porque você pode fazer diversas coisas e uma coisa que muita gente às vezes se pergunta e não sabe é como olhar os seus limites dentro do Banco do Brasil e no aplicativo mostra isso também. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar vocês com dicas comuns do dia a dia. E dentro do aplicativo, você entrou na primeira tela, caiu aqui onde tem seu nome, tem aqui extrato e outras coisas está em Home, aqui na parte inferior você vai de Home para Menu, basta você clicar nessa opção. Quando você clica aqui, você vai descer e procurar uma opção de Meus Limites. Muita gente desconhece que existe essa opção aqui no Banco do Brasil, aqui no aplicativo. E por aqui você consegue controlar tudo, ver exatamente qual é o seu limite em cada uma das alternativas. Por exemplo, para saque, dentro do meu, tem aqui o limite diário de R$ 2.000 e mensal de R$ 12.000. Mas, aqui embaixo, limite por canal. Então, tem o limite no caixa eletrônico R$ 2.000, correspondente até R$ 1.000, lotéricas R$ 1.000 e terminais compartilhados. Você tem até R$ 1.000, no caso eu tenho até R$ 1.000. Então, no seu vai aparecer valores diferentes. E do lado direito mostra quanto que foi utilizado e quanto que ainda tem disponível. Voltando aqui, por exemplo, em pagamentos. Limite de pagamento. Eu posso pagar um diário de R$ 1.950. Bacana, melhorou bastante. Antes era bem baixo o meu limite aqui, para poder pagar diário. Mas, na pandemia, para evitar que se vá ao banco, então eles aumentaram um pouquinho. Mensal, R$ 7.800. Então, tem diário agendado e tem mensal agendado. E tem quanto que eu gastei desse limite. Como hoje é o primeiro dia do mês, então está tudo zerado. Transferência é a mesma coisa. Você pode entrar, ver os limites, sei lá, R$ 1.500, transferência diário. Mais mensal, um total de R$ 6.000. Diário agendado R$ 2.000, mensal agendado R$ 8.000. E conta cadastrada até R$ 6.000. E o resto está tudo zerado, porque eu não utilizei ainda, porque começou o mês agora. E também tem aqui por canal, que você pode olhar. Se eu estiver utilizando algum terminal, R$ 1.000. Terminal com biometria, R$ 1.000 também. Na internet, se eu estiver utilizando aqui o navegador, no computador, R$ 800. No celular, no tablet, igual estou agora, R$ 1.200. Então, olha aí para você ver. Bacana, Banco 24 Horas. Mídias sociais também, eles te dão essa opção. E tem também, como você vê, seus limites também no crédito. Então, você vai lá, vê o limite, crédito e tudo mais, disponível no cartão. Assim, você vê quanto que você ainda está devendo. Muito bacana essas opções para evitar que você tenha que sair da sua casa e ir até o banco. Fazer todas essas tarefas que você pode fazer aqui pelo aplicativo. Então, às vezes, você precisa alterar o limite, atribuir o limite, aumentar o seu limite de utilização. Então, você pode vir, alterar esse limite de pagamento online, agendamento, pedir, fazer esse pedido de aumento de limite. Isso facilita para você poder fazer isso tudo online, fazer em casa, no conforto da sua casa, sem precisar se dirigir a uma agência. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu e espero você no próximo. Até mais!